Antônio Romani Lê, do pernambucano Alberto da Cunhamelo, Relógio de Ponto. Tudo o que levamos a sério torna-se amargo. Assim os jogos, a poesia, todos os pássaros. Mais do que tudo, todo o amor. De quando em quando faltaremos algum compromisso na terra e atravessaremos os córregos cheios de areia após as chuvas. Se alguma súbita alegria retardar o nosso regresso, um inesperado companheiro marcará o nosso cartão. Tudo o que levamos a sério torna-se amargo. Assim as faixas da vitória, a própria vitória, mais do que tudo, o próprio céu. De quando em quando faltaremos algum compromisso na terra e lavaremos as pupilas cegas com o verniz das estrelas.